A missão na neta é te unir os corações O blogger é Sama S.A. Music Desdito que você jingue-se Oba, bari, bari Aconteça tudo descontrolado Baby, I'm sorry Se eu te pegar ali Eu sei pegar aqui Sama S.A. Music Venha apagar o meu lume Dizem o meu lume Eu já sou com ela Faz um cor e mantenho-me Mantenho-me Você me faz ela Faz um cor e mantenho-me Uma empolga Me imagino sem bolusa E saia, saia Eeeh 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 Ficou de pato Você é vergonzinha Que dentro a mim Mantenho-me Faz um cor e mantenho-me Eeeh Mantenho-me Você me faz ela Ela, ela, ela Eeeh A missão na neta é de unir os corações O meu lugar é Sama S.A. Music